Olá, está começando mais um Entrevistas na sua TVT. Hoje recebendo o ex-ministro do primeiro governo Lula, ex-chefe da Casa Civil, do primeiro governo Lula, líder estudantil, participou da resistência à ditadura militar, elegeu-se deputado federal e foi ministro da Casa Civil. Eu vou conversar com o ex-ministro José Dirceu, que tem a justa fama de ser dos analistas políticos mais refinados do país. Eu quero começar com uma pergunta pessoalíssima, como é que está a sua saúde? Ontem eu recebi, primeiro, Juca, muito obrigado pelo convite a você, a TVT, um abraço a todos e a todas que nos acompanham, um abraço afetuoso de luta e combate, como sempre digo. Recebi ontem uma boa notícia, doutor Massaro, tive na prática alta, já tinha tido hospitalar médica, que eu fiz uma ressonância magnética quinta-feira passada, da cabeça e anteontem da coluna, para definir o estágio que estava a minha recuperação e estou liberado. Só que eu tenho restrições ainda, também já estou lá no 77, mas estou liberado, felizmente. A notícia é boa, a notícia. Boas novas, boas novas. Ministro José Dirceu, não preciso lhe explicar que o jornalismo é dinâmico, eu tinha uma pauta genérica para discutir com você, e ontem estamos gravando para quem está nos vendo, nesta quinta-feira, que o programa vai ao ar. Ontem, parece que houve um tsunami na Câmara, o que tem permitido as análises mais pessimistas, que o governo Lula está emparedado, que não há mais o que fazer, que este Congresso hostil tomou conta. Eu lhe pergunto, vivemos uma situação quase de semi-parlamentarismo, em que o primeiro-ministro é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Há como sobreviver a isso? Qual é a sua visão em relação ao que aconteceu ontem, ao desmonte do Ministério do Meio Ambiente, medidas que vão contra as populações indígenas, em relação ao marco temporal? Como é que você está vendo? Como é que você viu a quarta-feira? Ela é, na verdade, um retrato da situação real que nós vivemos no país. Nós temos um Congresso conservador, de direita, e que uma parcela importante em questões ambientais, em outras questões, como os interesses do agronegócio, e mesmo em questões morais, ou, se quisermos simplificar, da pauta identitária, são radicalmente contrários às orientações e políticas do governo Lula. E estamos também num governo de frente ampla, num governo com a participação de ministros da centro-direita, não só de democratas, progressistas, como é o caso do nosso Geraldo Alckmin, que é ministro da Indústria e Comércio Exterior e vice-presidente, ou da Simone Tebbit, mas também dos ministros da União Brasil. E temos apoio de parte, como podemos ver, na própria votação do Carboso Fiscal, do PL e do PP. Então, a realidade é essa. O país tem que tomar consciência que o Congresso tem esse viés que se expressou na questão da estruturação do Ministério do Meio Ambiente, que o cadastro rural foi para o Ministério de Gestão, o que é grave, mas não é, não impossibilita os nossos objetivos com relação ao cadastro rural, porque a ministra da gestão e o governo têm uma posição sobre isso. E tem correlação à questão hídrica, que foi para o Ministério da Integração Nacional, mas também não impede que o governo exerça sua política. É grave, mas não impossibilita as políticas do governo. A questão da Mata Atlântica tem que ser vetada, e nós temos que fazer a disputa política. O que nós temos que ter consciência é que é um governo em disputa e de disputa, e que a participação da sociedade é preciso que todos mobilizem as suas forças políticas e sociais, a opinião pública, a mentalista, a opinião pública verde, que é mais ampla que a esquerda, e mesmo nas questões conservadoras que o Congresso defende, que são minoritárias no país, porque muitos dos que votaram, uma parcela importante dos que votaram no Lula, não votaram porque nós somos de esquerda, ou socialista, ou por causa do nosso programa econômico. Votaram para virar a parte da democracia e para sustentar um programa que o Lula tem com a criação do Ministério das Mulheres, da igualdade racial, da recriação, do Ministério da Cultura, do Meio Ambiente, fortalecimento do Ministério do Meio Ambiente, da política ambiental, e dos povos indígenas também, e direitos humanos. Toda a visão que nós temos da vida, que é uma questão, inclusive, de concepção, de humanismo, que bate frontalmente com tudo aquilo que nós temos no governo Bolsonaro, que na Câmara está representada por uma minoria. A maioria não é bolsonarista, mas é conservadora, é de direita, e é liberal em matéria econômica, que é um problema que nós temos também. O que explica também o arcabouço fiscal, a âncora fiscal, porque esse nome é arcabouço, a âncora fiscal, que é aquilo que nós podemos fazer no limite. No fundo, é um compromisso. Um compromisso que visa o quê? Porque se nós não temos uma visão de desdobramento, das políticas do governo, e o ministro Alexandre Padilha, e o ministro Geraldo Alckmin, estava agora há pouco anunciando medidas, o Geraldo Alckmin sobre a indústria mobilística, e o ministro Padilha, porque nós estamos por aprovar uma reforma tributária do IVA, está sendo adotada uma série de políticas que possibilitam redução do juro, mais crédito, quer dizer, o governo está preparando uma série de medidas com relação à reindustrialização do país, investimento na infraestrutura, integração regional, porque se nós não pensamos no projeto de desenvolvimento e ficamos apenas, o que não deixa de ser importante, na questão da âmbito fiscal, ou das derrotas que nós vamos sofrer no Congresso. Nós vamos sofrer outras derrotas, porque nós não somos maioria no Congresso. E nesses temas, não há termo de composição. É preciso lutar, exigir que o Congresso vote de novo com vetos, judicializar algumas questões, e outras questões disputar na sociedade. A sociedade tem que tomar consciência quando vota para o Congresso Nacional, porque só vem piorando a composição, do nosso ponto de vista, evidentemente, do ponto de vista progressista, democrático, de esquerda, a composição do Congresso Nacional. Cada dia é mais conservador, e cada dia também mais... Então, me permita te interromper. Você não acha que aí há uma falha nas campanhas dos progressistas, que não batem o suficiente na necessidade... Olhe, não basta você me eleger, eu que sou candidato a um cargo majoritário. É necessário que você me dê respaldo, que você eleja deputados que nos apoiem. Você não acha que isso tem faltado, ou de alguma maneira você olha para o voto popular e diz, não, o povo te dá um voto de confiança com a mão esquerda, e ao mesmo tempo com a mão direita manda te fiscalizar. Você tem toda a razão. Os partidos progressistas, os partidos democráticos, aqueles que compõem uma frente de centro-esquerda, precisam se conscientizar que nós vamos ter eleições agora para vereadores, vereadores, prefeitos e prefeitas. E daqui a três anos, eleições presidenciais de novo, Senado e Câmara, e vamos ter eleições para governo do Estado e Assembleia Legislativa. É preciso, desde já, fazer uma cruzada, uma caminhada pelo país, fazer uma campanha nacional com relação ao voto para o parlamento, e com relação aos problemas do país, porque nós precisamos conscientizar o país dos seus principais problemas, que muitas vezes acaba aparecendo que o déficit público, a inflação, a dívida pública são consequências, são causas. Quando são consequências, a causa é a concentração de renda, a estrutura tributária, a estrutura financeira que o país tem. Um país que 1% da renda da população tem um terço da renda e que 10% tem a metade da renda, tem como consequência o que nós estamos vivendo, um subconsumo e uma incapacidade de investimento, porque nós não fizemos uma reforma tributária que foi feita no século XIX na Europa, que é sobre renda, riqueza e patrimônio, e não sobre serviços e produtos como está assentada a nossa estrutura tributária. E o problema do juros é gravíssimo. Nós estamos pagando juros reais de 8%, a tabela de juros foi publicada agora pelos meios de comunicação, porque o FMI e de inflação. O Brasil é um dos países de mais baixa inflação e tem 8% de juros real. A maioria dos países envolvidos hoje tem juros negativos, não pagam juros da dívida pública, portanto, nós vamos pagar 600, 500 bilhões de reais de juros da dívida pública esse ano. Então, conscientizar o país sobre o papel do parlamento e conscientizar o país sobre o seu verdadeiro retrato, porque muitas vezes estão problemas graves que existem. Você pode pegar os privilégios da magistratura, certo? Ou as mordomias do legislativo, aquilo que às vezes a opinião pública pensa que eliminando, e muitos, eu converso com pessoas com formação acadêmica de direita, empresários, competentes, tudo, que alegam que o problema do Brasil são os supersalários, que o problema do Brasil são os gastos com a magistratura, lógico que são problemas reais, ou a corrupção, o desperdício de recursos, a falta de prioridade, tudo isso é real, mas o problema do país principal é que o país não fez uma revolução social que o capitalismo fez no século XIX, que foi reforma agrária, tributária e política, por isso que a Europa ganhou rumo que ganhou, e não fez, e o país insiste em seguir o modelo chamado neoliberal, que os países capitalistas centrais estão abandonando, porque nós continuamos, é inacreditável, nós vamos abrir a nossa economia, quantos outros estão fechando, nós vamos privatizar, quantos outros estão estatizando, a Pensilvânia acabou de estatizar a energia elétrica, a Grã-Bretanha criou o imposto de carbono, deixou o seu mercado de aço, o Macron estatizou a energia nuclear francesa, quer dizer, os países estão tomando medidas de segurança nacional, segurança alimentar, segurança energética, segurança ambiental, estão tomando medidas, e tentando criar empregos reindustrializando já na inteligência artificial, na robótica, e nós estamos aqui discutindo se privatizamos ou não a Eletrobras, a Petrobras, e se cortamos o gás, voltamos para a lenga, lenga da austeridade, que não deu certo em nenhum país do mundo. Você vai responder agora, Zedirceu, a jornalista Eleonora Lucena. Olá, Júlio Cacfuri, olá, José Diceu, olá, o pessoal da TVT. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês nesta noite, aí vai a minha pergunta. O golpe de 2016, que resultou na queda de Dilma, na prisão de Lula e de sua saída da disputa eleitoral de 2018, teve as digitais norte-americanas. Os Estados Unidos não admitem a ascensão do Brasil no cenário regional e mundial. No ano passado, Joe Biden apoiou Lula contra Bolsonaro de ouro e Trump. Agora, os Estados Unidos pressionam Lula para que o Brasil entre na guerra contra a Rússia e a China. Internamente, Lula segue sendo pressionado pelos interesses do capital financeiro e do capital internacional. Qual o espaço que Lula tem para levar adiante um projeto de país com soberania e autonomia? Existe esse projeto? Lula tem esse projeto? Ele terá forças para enfrentar a pressão dos estadunidenses, do capital financeiro e das hordas fascistas que tentam acuar o seu governo? Nesse complexo quadro, Lula terá força para organizar uma mobilização popular que lhe garanta um poder? É isso. Obrigada. Tchau. Eleonora. Eleonora. A pergunta é magistral. Veja bem, o mundo mudou. É verdade que os Estados Unidos têm a maior potência militar, têm o dólar e têm o controle da informação e da cultura no mundo. Mas nós estamos num outro mundo. É evidente que há uma decadência do poder imperial dos Estados Unidos, que não é mais uma república. É um império e não é mais uma democracia, uma plutocracia. Inclusive, está havendo um retrocesso democrático nos Estados Unidos que pouco se discute se noticia no Brasil porque se está mudando totalmente a legislação eleitoral americana, cada dia mais antidemocrático, por razões óbvias. Nós temos os poderes hoje, inclusive a China, que é a segunda maior potência do mundo e caminha para ser a primeira. Temos a Índia, a Rússia, o Irã, a Turquia, vem aí Nigéria, Indonésia e o próprio Brasil, que há uma potência. Então, em primeiro lugar, isso, Estados Unidos, aliás, perdeu todas as guerras, Afeganistão, Iraque, destruiu os países, Líbia, a Síria, ele perdeu de fato e agora está travando uma guerra por procuração na Ucrânia. A União Europeia, certo? Com a saída da Grã-Bretanha e com a crise que está vivendo, inclusive, uma crise demográfica, que não aceita a imigração, qual é o futuro do mundo? O futuro do mundo é a Ásia. Aliás, o G7 tem 10% da população do mundo e a OTAN e os Estados Unidos, certo? Hoje, no mundo, não tem o peso que tinha no passado. Então, apesar que o Reagan decretou, quando perguntaram sobre o Brasil, que os Estados Unidos não permitiriam o novo Japão na América do Sul, o Brasil tem todas as condições e o governo do Lula tem. É verdade que nós vamos ter que navegar no mar, mas se nós pensarmos bem, nós temos a Ásia e temos a integração sul-americana, que são fundamentais, porque são 400 milhões de sul-americanos, certo? E a Ásia é o futuro da humanidade. portanto, o Brasil pode sim construir um projeto de desenvolvimento nacional, aliás, porque ele tem as bases para isso, nós somos uma potência energética, alimentar e tecnológica, e o Brasil tem indústria de base, tem mercado interno, precisa ter um projeto e precisa ter forças politissociais que o sustentem, uma maioria na sociedade. O problema é que as nossas elites abriram mão do projeto de desenvolvimento nacional, do Brasil na ação, porque há um fio da história, o Brasil não chegou aonde ele está sem luta, nós tivemos uma revolução em 30, que levou a fundação do Estado brasileiro quando o Getúlio entra na guerra em troca de aço e energia, e nós temos a criação do BNDES, da Petrobras, da Eletrobras, da Camex, da Sumoc, que é o Estado que foi, e temos a industrialização negociada do Juscelino e o segundo plano de desenvolvimento nacional do Geisel e a política externa independente sempre do Brasil, seja com Getúlio, Juscelino, com a operação pan-americana, com a política externa independente de Jânio e Jânco, pragmatiza o responsável do ditador Geisel e com a política altiva e ativa do presidente Lula, mesmo a política do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, o Brasil tem um fio de história de nação soberana, de política externa independente e também de um projeto de desenvolvimento nacional. Para retomá-lo, é preciso uma coalizão política e parlamentar, é preciso um bloco social, é preciso lideranças que articulem isso, porque se nós olharmos as grandes lideranças que, tanto intelectuais, acadêmicas, sindicais, políticas, mas principalmente os grandes líderes do país, eles o são porque encarnaram o sentimento nacional, encarnaram aquilo que era o futuro do Brasil. Tanto Getúlio fez isso como Juscelino fez e o Lula, de certa maneira, dá continuidade a isso. Então, eu acredito que as condições históricas existem. Vamos lembrar que da Colômbia até a Bolívia, tirando o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, aconteceram rebeliões populares nos últimos anos e vitórias espantosas como a do Mas na Bolívia depois de um golpe de Estado Militar Civil de extrema direita ou a vitória do Petros ou mesmo a do Castilho que depois foi destituído a pretexto que tinha tentado um golpe que é muito nebuloso porque a Constituição pode ser lida de maneira diferente e mesmo agora no Equador que o presidente de direito foi derrotado nas eleições municipais e regionais e tivemos as vitórias no Brasil e na Argentina e no Uruguai muito equilibrado a vitória da direita. Então, nós temos um quadro na América do Sul que é propício à integração regional e no mundo uma nova realidade que o Brasil pode se navegar nesse mar que está aberto e construir um projeto agora a condição é que dentro do país ter lideranças forças sociais e políticas que se dispõem a assumir isso e é com muita luta sempre foi com muita luta inclusive com com golpes de Estado com guerras civis né o Brasil nunca navegou sem grandes controles nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e já voltamos com o segundo bloco Converso com o ex-ministro José Dirceu que responde agora ao jornalista Cosmo Silva da TVT Olá Juca meu nome é Cosmo eu sou apresentador aqui da TVT do programa Revista Brasil TVT e também do jornal da Rádio Projetual Ministro José Dirceu é certo que o Brasil com a presença do presidente Lula tem um papel muito importante não só aqui na América do Sul mas em toda a América Latina pouco mais de seis meses cinco meses de governo o presidente Lula já viajou para várias reuniões importantes aqui no continente sul-americano mas também Europa Estados Unidos e Ásia quero trazer minha pergunta ministro no que diz respeito aqui para a América Latina queria lhe ouvir sobre o papel do governo do presidente Lula aqui a importância dele para a integração dos povos da América Latina em particular lhe ouvir diz respeito a relação do Brasil com três países Cuba Venezuela e Nicarágua o que a gente pode esperar da política do governo Lula em relação a esses três países ministro? o Brasil é evidentemente o principal país e pode junto com a Colômbia com o México e a Argentina liderar um novo projeto de integração primeiro Mercosul e Unasul depois a CELAC uma visão mais latino-americana há condições para isso porque se nós observarmos porque nós temos sempre que observar a realidade concreta econômica se nós observarmos outros países da América do Sul tem como principal investidor hoje o primeiro a China e primeiro o mercado exportador a China portanto a logística vai se mover para o Pacífico porque ninguém vai ter o custo de logística para dar a volta no mundo para chegar na China se nós temos aqui o Pacífico ao lado do Brasil então se você observar Roraima Amazonas Acre Rondônia Mato Grosso Mato Grosso do Sul Santa Catarina Paraná já a logística começa a se mover então nós temos que pensar num projeto de integração de infraestrutura e num projeto de integração científico tecnológico além de político social preciso voltar o Brasil a exportar capital tecnologia e serviço esse é o ponto principal esse é o nó da canção não é à toa que se fez uma campanha contra o BNDES porque o BNDES tem 0,6 de inadimplência os bancos tem 3,5 4,5 não é porque Cuba deixou de pagar pela pandemia pela queda do turismo e principalmente pelas sanções pela guerra que os Estados Unidos há 60 anos mantém contra Cuba e a Venezuela porque nós rompemos relações com a Venezuela porque a Venezuela também sofreu sanções e com a pandemia com a queda do preço do petróleo de 120 dólares para 30 40 dólares sofreu uma crise sem precedentes agora Cuba tem um ativo que é Mariel que fomos nós construindo empresas brasileiras que é um porto de águas profundas o Caribe tem 50 milhões de habitantes e 50 milhões de turistas então nós vamos desconsiderar isso a Venezuela tem 328 bilhões de barris de petróleo ela deve para o Brasil um bilhão de dólar isso é resíduo que é ridículo e ela tem ureia que nós não temos e é um dos países mais ricos do mundo então nós temos que olhar que por exemplo se nós não restabelecermos a relação com a Venezuela rapidamente a Colômbia ocupa o espaço porque a Colômbia tem indústria leve ligeira como se fala calçados confecções bolsas indústria de eletrônica indústria de peças e autopeças e tem agricultura e os colombianos e os venezuelanos tem uma fronteira viva de milhões de pessoas então é preciso que o BNDES volte a ter o Exibank que nós voltemos a construir rodovias ferrovias refinarias siderúrgicas termoelétricas hidrelétricas estaleiros gasodutos oleodutos nesses países inclusive habitações deixa eu lhe interromper mais uma vez porque porque é difícil para certos setores da esquerda e eu diria que de alguma maneira você representa isso com clareza falar da questão democrática nesses países não eu não tenho dificuldade de falar só que nós temos que separar a posição política nossa de lideranças partidos do governo o governo brasileiro primeiro o governo brasileiro é um ator principal em qualquer transição na Venezuela que está acontecendo vocês observam que a Chevron voltou para a Venezuela e que a semana passada a União Europeia de certa forma liberou a Repsol e a Total a investir na Venezuela porque está havendo um processo de transição e de eleições está sendo pactuado porque essa discussão às vezes se torna complexa por quê? porque vamos supor quando o governo é ameaçado por forças externas ele tem que se defender que é o caso por exemplo da Venezuela porque o que aconteceu na Venezuela o que aconteceu na Ucrânia foi dado um golpe de Estado se destruiu um governo vamos partir do princípio que o governo não era democrático mas se destruiu pela força um governo financiado com a presença do Biden que era vice-presidente com a presença do representante da União Europeia dos embaixadores dos países escandinavos da Alemanha o Putin transformou a Crimea numa Crimea russa que aliás ela é historicamente e a maioria da população as consequências então quando acontece o que aconteceu na Venezuela em 18 estava sendo feito um acordo na Venezuela o presidente Martinelli da República Dominicana testemunha e o sapateiro ex-primeiro-ministro da Espanha também é testemunha dois minutos antes do acordo os americanos chamaram o principal negociador ele não aceitou o acordo aí iniciou todo o processo de estabilização e guerra civil na Venezuela Cuba está cercado há 60 anos as sanções são bárbaras Cuba passa uma sanção trágica agora nesse momento vou dar um exemplo se você tem uma empresa turística que está levando turistas para Cuba os americanos compram e fecham os americanos começam a colocar barreiras alfandegárias de entrevistas de revistas para os turistas canadenses já que não pode proibir porque Canadá é um dos principais países que visitam Cuba então nós temos que separar o Estado brasileiro o governo brasileiro cada governo tem uma orientação política a nossa orientação é procurar apoiar tanto Cuba como Venezuela contra todo tipo de sanção e procurar normalizar a vida política nesse país inclusive democrática eu não vejo contradição agora cada um individual o regime cubano eu lhe fiz uma pergunta pessoal abrindo o primeiro bloco vou fazer uma outra pessoal no meio do segundo bloco você é eleitor do Leonardo Padura? sou eleitor e admirador você gosta? gosto e ele retrata a realidade cubana ele é um verdadeiro retratista da vida cubana da tragédia cubana vamos dizer assim porque Cuba é uma revolução e foi uma revolução importante a revolução cubana se mantém por três questões nacionalismo antirracismo e a questão do fidelismo porque o Fidel incorporou Marti incorporou espírito cubano Cuba não tem riqueza não tem petróleo não tem queda d'água não tem carvão mas Cuba tem inteligência tem uma educação a maioria da população cubana tem ensino médio uma parte importante se universitária e Cuba depende do turismo Cuba tem níquel a cana-de-açúcar já é hoje a sua produção interna mas o bloqueio inviabiliza o país inviabiliza porque é um país sanção econômica se o país não pode usar o dólar se o país não tem acesso a crédito se o país não tem nenhuma riqueza que possa se transformar em divisas além do turismo como é que o país pode sobreviver sobre sanções econômicas é preciso analisar isso a Venezuela que é riquíssima tem ouro tem recursos minerais tem alumínio tudo que nós pensamos além do petróleo tem terras férteis pode ter uma agricultura desenvolvida sofreu o que sofreu com as sanções americanas então há um problema real Cuba não é um país de renda média apesar que os índices cubanos de alfabetização os índices cubanos de educação de saúde todos eles são os melhores na América Latina mas a situação a economia não funciona porque como é que pode funcionar uma economia se o mercado que ela teria acesso que é o mercado caribenho ou o mercado sul-americano se ela não tem acesso a crédito qual é o país do mundo que pode sobreviver sem acesso a créditos hoje a não ser países que tem autossuficiência econômica e financeira então isso não significa esconder e o Padura retrata bem as tragédias cubanas porque vamos lembrar que o povo cubano passou 10 anos na década de 90 praticamente andando a pé a pé de bicicleta e a pé e com alimentação básica como se fosse uma reação de guerra e as consequências disso foram trágicas agora isso aconteceu porque vamos supor que suspendesse o bloqueio acabasse por aqui em 5 anos Cuba teria 7, 8 milhões de turistas como tem a República Dominicana e Cuba como tem condições que a República Dominicana não tem seria um país que teria um padrão de vida superior ao nosso sem a desigualdade que nós temos porque não há desigualdade em Cuba que há no Brasil apesar que há uma situação de escassez absoluta de produtos de combustível e de produtos básicos e a agricultura cubana não consegue alimentar o país produz 2 terços dos alimentos então depende de importação se você não pode no mundo ter acesso ao dólar ter acesso a crédito ainda cortaram 400 linhas de crédito que Cuba tinha nesses últimos anos imagina a situação do país Zé Lerceu voltemos ao Brasil diante de tudo que aconteceu no Congresso Nacional na quarta-feira dois clamores se levantam há entre setores de esquerda o clamor na direção precisamos pôr o povo na rua para defender o resultado eleitoral o Brasil elegeu Luiz Inácio Lula da Silva não podemos permitir que isto seja de alguma maneira minimizado um temos condição de pôr o povo na rua para defender as reformas que nós achamos necessárias que sejam feitas temos o Lula fez a campanha eleitoral de 2022 com grandes manifestações grandes concentrações populares e o Haddad em 18 filo como dizia o gênero quadro o fez então nós temos condições o problema é que os partidos políticos precisam se coordenar os de centro-esquerda as centrais sindicais a Contag o MST as ONGs e as personalidades e os movimentos sociais e entidades que não são de esquerda porque se trata de defender um programa mínimo democrático ambiental sustentável e um programa que defende a diversidade os direitos humanos e combate a desigualdade social é possível sim agora nós precisamos nos dedicar a isso porque nós fizemos um primeiro de maio aqui Juca não sei se você acompanhou sim sim aí aí não dá né nós não podemos convocar um ato e não fazer o trabalho que precisa ser feito para a mobilização porque tudo isso é uma construção nós fizemos em 1999 a marcha Brasília de 100 mil 100 mil mas aquilo foi uma construção de meses então você precisa se nós queremos enfrentar a ofensiva conservadora que é reacionária também no congresso ainda não entrou na chamada pauta de costumes só falta isso para o retrocesso ser maior mas a questão ambiental e a questão rural vamos dizer assim do agronegócio porque daqui a pouco vai ser proibido discutir o agronegócio daqui a pouco desce o manto de censura não se pode mais discutir nós sabemos que é preciso uma transição orgânica que nós precisamos sair do agrotóxico biológico mas os capitalistas sábios os empresários sabem que é preciso economizar água que é preciso economizar energia tanto sabem que eles estão investindo em recuperação de nascente os fundos de investimento estão investindo na transição do agrotóxico para o biológico há uma consciência clara que é preciso recuperar terras e não mais avançar a fronteira nós temos 40 milhões de hectares de terra degradadas podemos recuperar então agora se as lideranças partidárias sindicais populares as lideranças das classes médias não se articulam e não convocam é preciso convocar é preciso fazer atos de protesto de esclarecimento e mobilizar porque nós não podemos simplesmente fazer só que é muito importante a luta parlamentar é preciso e isso é uma questão de acúmulo político nós não fizemos a campanha das diretas de nada nós tínhamos as grandes greves da década de 70 de 77 78 89 nós tínhamos atrás a manifestação popular de 74 contra a ditadura que foi espontânea praticamente e derrotou a arena tivemos a luta contra a caristia as comunidades de base porque tudo isso é uma construção e assim mesmo na década de 90 nós tivemos um retrocesso nas mobilizações vamos lembrar disso que a vitória do Lula inclusive em 2002 muitos achavam que ela não era possível porque nós tínhamos um descenso agora nós temos que considerar que a classe trabalhadora brasileira as classes trabalhadoras passaram reforma da previdência reforma trabalhista terceirização precarização golpe de estado prisão do Lula então nós tivemos também e principalmente mudou completamente o mundo do trabalho o mundo do trabalho não tem nada a ver com o mundo do trabalho de 77 nem de 2003 o Brasil de 2003 não existe mais e às vezes nós trabalhamos como se estivéssemos em 2003 tanto muitas vezes na visão política até na visão econômica o mundo é outro e o Brasil é outro é preciso relê-lo então se nós as lideranças políticas tem que percorrer o Brasil sair de Brasília esse é o primeiro cada partido tem que se reconstruir se reorganizar para o embate de 2024 mas agora para o embate político em defesa do programa mínimo do Lula nós não estamos falando de um programa máximo do programa que foi feito de frente ampla que é a questão ambiental como é que o Brasil pode se apresentar no mundo se nós temos um fracasso na política ambiental aqui como é que nós podemos achar considerar que o Brasil pode sobreviver as próximas duas décadas sem se empoderar como nação e ter uma política econômica independente se reindustrializar e dar um salto tecnológico não há nada mais importante que a educação e a ciência e a tecnologia em um país e nós precisamos fazer uma revolução educacional no país porque nós não podemos continuar como nós estamos agora para isso precisa de recursos recursos de reforma tributária reforma tributária vem de embate sobre a renda do país a riqueza e propriedade então sem mobilização não haverá saída agora o que é possível é nós temos exemplos históricos que é o próprio a campanha de 22 fez agora ele fez comícios monstruosos então o povo vamos fazer mais um alguma rápida errada vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos eu converso com o ex-ministro José Dirceu que responde agora a jornalista Joana Horta do movimento dos pequenos agricultores sou Joana Horta jornalista integro o coletivo de comunicadores populares do movimento dos pequenos agricultores o MPA infelizmente nos últimos anos a gente viu o Brasil voltar ao mapa da fome enquanto isso o agronegócio garantia a expansão de terras e garantia a sua boa atuação no mercado de exportações mas no prato dos brasileiros faltava comida saudável no meio da crise a gente viu o campesinato se organizar e doar toneladas de alimentos para garantir que ninguém morresse de fome fazendo o que o governo deveria estar fazendo hoje nós vemos uma disputa pela Conab pelo nosso estoque regulador e a gente gostaria de garantir que esse estoque regulador ficasse com quem de fato produz alimento saudável então eu tenho uma pergunta ao José de Seu qual é a estratégia desse governo para garantir comida de qualidade na mesa do trabalhador para garantir que a gente tenha uma estratégia de produção alimentar que pense também na questão ambiental que é o que o campesinato propõe e não o agronegócio eu gostaria de aproveitar a oportunidade para perguntar ao José de Seu se ele já conseguiu ler Tempo dos Cardos um livro recém lançado pela editora Expressão Popular escrito pelo jornalista Celso Horta meu pai o Celso faleceu no dia 21 de abril de 2023 e nos deixou esse livro é um livro que trata também da questão do campesinato no Brasil na década de 60 e 70 e dos jovens que jogavam seus corpos como ferramentas e armas contra a ditadura para garantir um país com liberdade e mais igualdade para todos está aí que eu levo viu Joana um abraço para você primeiro eu queria fazer com a permissão do Juca uma homenagem ao Celso Horta um jornalista que nos deixou dia 21 de abril e nos deixou esse legado além de toda a vida dedicada ao jornalismo a luta política foi preso torturado durante a ditadura ele ficou muitos anos preso esteve em Cuba viu Juca trabalhou no jornal Grama aliás foi pelas minhas mãos de certa maneira que ele foi para Cuba trabalhou comigo muitos anos nos meus mandatos nas minhas campanhas e no PT no ABC no sindicato metalúrgico tem uma trajetória e nos deixou a saga de João Leonardo e o Massacre do Molipo que é um livro que conta um pouco a história da minha geração da geração de 68 que optou pela luta armada no caso do Molipo o governo do Lula tem sim uma política aliás teve durante os outros governos que é a sustentação e o apoio à reforma agrária e à pequena agricultura a pequena agricultura é fundamental no Brasil são 4 milhões de propriedades aliás se nós olharmos a China uma das razões do sucesso da China é a pequena agricultura com toda evidentemente tecnologia que o mundo de hoje permite e no nosso caso nós temos sim uma pequena agricultura não só os assentamentos do governo sem terra mas os pequenos agricultores em geral que pode alimentar o Brasil e para isso foi criado o Pronaf para isso existe a Embrapa e para isso existe assistência técnica e para isso tem que existir crédito porque se a pequena agricultura der um salto em termos tecnológicos preservando evidentemente o meio ambiente é possível sim evitar a fome a fome no Brasil só tem uma explicação que é a concentração de renda o desemprego a pobreza porque alimento nós temos creio que nós alimentamos uns 100 milhões de pessoas no mundo porque nós somos o maior exportador de proteínas hoje animal e um dos maiores exportadores de cereais e o Brasil é autossustentável em termos de segurança alimentar se não tem reservas se não tem segurança alimentar é consequência dos 6 anos Temer Bolsonaro e o governo precisa não só fazer reforma agrária para isso nós temos terras sim produtivas devolutas no Brasil para fazê-la como também temos que apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar e nós colhemos um risco sério se nós continuarmos cada vez mais a produzir milho e soja não é que nós não devamos e não cuidamos da produção de alimentos básicos já está acontecendo isso começa a haver escassez e alta dos preços dos alimentos e nós temos problemas climáticos as secas as imundações que precisam ser consideradas restabelecer a segurança alimentar do país e para isso a CONAB é importante e o certo é que ela ficasse no MDA mas pelas votações ela irá para o ministério que não é uma tragédia porque a política é do governo e o ministro não pode se contrapor à política do governo essa é uma questão porque quando nós falamos que foi para gestão a questão do cadastro rural ou foi para o ministério da integração nacional a questão hídrica não é tão grave apesar que o correto é que ficasse nos ministérios no ministério do meio ambiente no caso então eu acredito que nós temos já o precedente dos governos anteriores nossos de apoio à reforma agrária e a questão da pequena agricultura e que o Brasil precisa principalmente da transição orgânica ecológica da proteção das águas e da proteção também principalmente da saúde pública porque o problema dos agrotóxicos é muito grave eu mesmo certos produtos eu já evito comer porque o risco de você comer um produto que passa mal à saúde é real todos nós já sabemos há uma educação pelo menos no país hoje pelos meios de comunicação inclusive sobre a necessidade de uma agricultura orgânica de uma transição orgânica e também sobre a necessidade da proteção do meio ambiente é uma batalha que se nós perdermos é por incompetência nossa porque a maioria da opinião pública apoia e a maioria dos meios de comunicação e as classes médias conservadoras mesmo politicamente liberais das grandes cidades apoiam também a questão da proteção do meio ambiente a diversidade o respeito as opções isso nós temos no Brasil já foi isso que derrotou o Bolsonaro de certa maneira na apresentação que eu fiz do ex-ministro José Dirceu faltou eu dizer que a formação dele é em direito ele é advogado e como eu comecei com uma pergunta pessoal e no meio do segundo bloco fiz outra em relação a este magnífico escritor cubano Leonardo Padura como nós estamos nos aproximando do final da nossa conversa eu vou fazer uma terceira pergunta pessoal quem está vendo essa entrevista está vendo o nível a cultura a abrangência do conhecimento do ex-ministro José Dirceu que em 2002 quando o presidente Lula foi eleito era visto por todos como o sucessor do presidente Lula depois que o presidente Lula fizesse o seu segundo mandato e isto acabou não sendo possível eu lhe pergunto isso lhe dói isto lhe traz algum arrependimento como é que como é que você olha para isso para quem passou pelo que você passou foi preso jovem teve que viver no exílio voltou para o Brasil continuou a luta era o candidato inclusive a direita olhava e dizia José Dirceu vai ser presidente da república e não deu certo como é que você olha para isso hoje José Dirceu eu já resolvi isso logo em 2005 2006 quando eu fui caçado depois que fui denunciado só fui condenado em 2012 que é uma barbaridade porque você fica fiquei inelegível portanto eu não pude e fiquei inabilitado para o serviço público portanto eu não posso pucar cargo público também depois eu fui preso três vezes mais pela Lava Jato eu estava preso e fui preso eu estava preso não podia ser preso nunca era só eu me ouvir eu estava cumprindo pena em casa fui solto pelo Supremo que considerou a prisão ilegal depois de 21 meses fui preso de novo fui solto seis semanas depois tal arbitrária era a prisão seis semanas me condenaram de novo num outro processo cafequiano para me prender de novo em 19 aí eu fui solto pela decisão do Supremo sobre o trânsito julgado em última instância abolindo a possibilidade de prisão com condenação em segunda instância minha filha me viu ser preso quatro vezes ela nasceu em 2010 e hoje está com 13 anos a Maria Antônia nome que eu pus em homenagem à luta da Maria Antônia e a uma filha da Cida Horta irmã do Celso Horta que o pai era Antônio Benetaz que foi morto pela ditadura que morreu num acidente um choque anafilético em Cuba e que nós de certa forma criávamos todos juntos então eu sou mais do que resolvido nessa questão eu fui marcado para morrer certo e me caçaram sem provas o tanto é que caçaram o Roberto Jeffs porque ele não provou que existiu o Mensalão mas eu fui caçado como chefe do Mensalão depois eu fui absolvido como chefe do Mensalão em formação de quadrilha fui condenado por corrupção não fui condenado por lavagem porque não há nenhuma prova como não havia também de corrupção que eu tivesse me beneficiado de qualquer recurso ilegal e cumpri sete meses e 15 dias de regime fechado sendo que eu estava quando era não aberto porque inventaram um inquérito de um celular que eu teria usado e que depois o Supremo me absolviu por unanimidade com relação a isso foi simplesmente uma perseguição infame que o um juiz e um ministro do Supremo no caso Joaquim Barbosa fez depois a Lava Jato me prendeu eu fiquei quase 40 meses em regime fechado e 12 meses com tornozeiro eletrônica e 4 meses em regime semiaberto quer dizer a minha vida de 2013 a 2019 foi a prisão se alguém ler o processo os processos que eu sou o da Polo é absurdo porque ele absolveu a empresa ganhou licitação absolveu o consultor legalizou 7 milhões e me condenou porque eu teria recebido 2 era 4 mas virou 2 não tem prova nenhuma que eu recebi mas eu fui condenado há 11 anos e 4 meses depois 8 anos e 10 meses agora foi absolvido em lavagem e se for para o Supremo vai ser anulado os dois vão ser anulados no Supremo então eu continuei a luta política continuei a minha vida não pude advogar porque me caçaram como advogado em 2015 depois confirmado pelo Conselho Federal em 17 mas veja bem eu fui caçado porque eu fui caçado pela Câmara e condenado pela ação penal 470 chamado de Mensalão mas o Roberto Jefferson também foi caçado pela Câmara também foi condenado mas não foi caçado pela OAB então a perseguição dirigida política a mim já está comprovada pelo fato do caso do Roberto Jefferson não que eu não tenha cometido erros não que eu seja uma pessoa pura erros eu cometi muitos inclusive na minha consultoria certo que talvez eu nem hoje eu me arrependo eu devia ser só advogado porque era mais ou menos como disse o João Vacari Neto para mim na prisão não fica se perguntando aonde você errou porque iam te condenar de qualquer maneira na Lava Jato porque você era o segundo e estava marcado então agora a questão de eu não ter sido candidato eu não sei não sei se eu seria o candidato porque haviam outros né o próprio Antônio Palocci naquele momento e outros nomes como o Jax Vaga que depois governou a Bahia tão bem venceu cinco eleições ele, o PT e o Rui Costa outros nomes sempre haveriam o Márcio Tomás Bastos enquanto ministro mas havia uma probabilidade grande de eu ser o candidato não fui mas o Lula foi foi reeleito a Dilma foi eleita reeleito e o Lula está no governo então de certo eu me sinto completamente realizado não tem coisa para mim assim eu como cidadão como brasileiro né e como um rapaz latino-americano como eu costumo dizer certo e como revolucionário porque eu me considero eu me sinto totalmente realizado eu acho que nós somos vencedores principalmente que nós conseguimos dar a volta por cima derrotar a ameaça fascista e eleger o Lula de novo e o Lula tem todas as condições e está mostrando de realizar um pouco certo nesse período histórico porque são períodos por isso que eu falei que precisamos de 12 anos de começar retomar o fio da história do Brasil criar as condições para nós realizarmos aquilo que foi nosso sonho desde estudante lá em 1965 quando eu protestei porque as meninas sentavam separadas dos meninos eram duas fileiras de menino e duas de menino e a faculdade de direito da PUC era um cemitério atlética fechada centro acadêmico fechado era proibido cine-clube feira de livro proibido falar em política tudo o que e havia uma ditadura no país desemprego era jovem office boy almoxarifado arquivista começando a aprender tudo e me levantei contra o autoritarismo e a ditadura militar aqueles sonhos que nós tínhamos eu acredito que a minha geração está lutando por ela ainda eu pelo menos estou aqui mudei muito mas não mudei de lado como diz o meu líder José Genuíno José Dirceu mais alguma coisa que você queira acrescentar porque pra mim não eu te agradeço aliás se eu tivesse ficado vamos dizer magoado arrependido se eu tivesse encruado tudo isso como se diz lá em Minas Gerais o caldo tinha desandado eu teria morrido já de câncer de infarto porque tudo que eu passei se eu não tivesse não sei da onde veio isso não sei da onde que eu adquiri talvez seja da minha geração porque tinha momentos não que não tenha momentos que eu não chorei não fiquei deprimido porque quando eu fui preso a segunda vez eu falei não é possível estou preso de novo por algo que eu não fiz e fiquei muito deprimido e o Vacari e o André Vargas que estavam comigo na cela são texunhas disso mas me levantei me levantei porque a Simone minha companheira e mãe da Maria Antônia me ajudou a levantar e a minha filha também são as coisas da vida às vezes você se levanta por uma coisa afetiva uma coisa pelo amor e não pelo ódio é a vida ministro José Dirceu eu agradeço muitíssimo essa conversa esse peito aberto ficamos por aqui e você sabe estaremos de volta na quinta-feira 9 e 15 da noite na TV aberta em São Paulo canal 44 4.1 assim como na TVE da Bahia toda terça-feira e também na TV Kirimoré canal 10.3 em toda a região metropolitana da capital baiana desta maravilhosa Salvador lembrando confiar e fiscalizar sempre e em toda a região Tchau.